Eu queria falar hoje um pouco sobre uma controvérsia que existe entre os economistas heterodoxos ou progressistas e que me parece relevante. É uma briga dentro da mesma família, por assim dizer, mas essas brigas podem ser as piores. E eu acredito que num momento político conturbado como nós estamos, e dado que a ciência econômica está longe de ser exata, é importante preservar uma certa cordialidade e moderação nessa discussão entre economistas do mesmo campo, digamos, do nosso campo. Qual é a questão? A questão é que num possível futuro governo Lula, natural que haja uma discussão sobre os rumos que esse possível futuro governo tomaria em matéria de política fiscal. Então, essa perspectiva de um governo progressista no Brasil gera uma exacerbação de uma controvérsia teórica e prática que já existia. Qual deve ser a política fiscal, a política de gasto e tributação de um governo? Há uma corrente mais extrema, influenciada pela teoria monetária moderna, que tem pregado essencialmente o seguinte, que não há limites efetivos para o gasto público, essencialmente com algumas qualificações, se esse país é um país que emite moeda soberana e não tem dívida externa pública significativa. Essa teoria, mesmo nas suas versões mais extremas, tem dado uma contribuição boa, salutar ao debate, não só no Brasil, para romper certos mitos excessivamente conservadores no campo da política fiscal e no campo da política econômica. Mas não se deve, a meu ver, exagerar. E eu creio que alguns partidários dessa visão mais extrema exageram, não levam na devida conta algumas questões. Por exemplo, dependendo da situação cíclica da economia, se há uma situação de excesso de demanda ou de risco de excesso de demanda agregada, não é prudente que a política fiscal seja fortemente expansionista, por isso pode gerar inflação e pode gerar desequilíbrio nas contas externas. Outra consideração, num país com moeda não hegemônica, como é o caso do Brasil, mas não é o caso de países como os Estados Unidos ou outros que emitem moeda de liquidez internacional, em países com moeda potencialmente vulnerável, uma política fiscal super expansiva pode gerar problemas de confiança e levar à depreciação cambial, afetando também por esse canal a inflação e outras questões importantes para a economia. E, por último, terceira qualificação, não se pode dizer que a dívida pública de um país possa crescer ilimitadamente. Não há um limite definido, pré-estabelecido, mas se ela se torna muito grande em relação à dívida pública, em relação ao tamanho da economia, ela passa a se construir um problema. Mas como deve ser, praticamente falando, a política fiscal em 2023? No meu modo de ver, e essa questão é muito controvertida, a política fiscal de um possível futuro governo Lula deve ser inicialmente, pelo menos, expansionista. Deve procurar injetar estímulo à economia, selecionando os tipos de gastos públicos que têm um maior efeito multiplicador sobre a economia, sobre a demanda e sobre a economia. Por exemplo, investimentos públicos ou transferências sociais, que botam dinheiro na mão de quem precisa gastar. Esse tipo de gasto é importante porque a economia tem que sair do marasmo. E uma das alavancas principais, talvez a principal, é a política fiscal expansiva. Mas essa política fiscal expansiva não pode estar dissociada de uma perspectiva de responsabilidade fiscal. Sim, é importante mudar o arcabouço fiscal atual, que virou uma bagunça. Por exemplo, é importante, no meu modo de ver, remover o teto constitucional de gastos, que é uma regra fiscal mal pensada. Mas, na minha opinião e de outros economistas, é importante fazer essas alterações no arcabouço fiscal e introduzir novas regras fiscais que dêem um sentido de responsabilidade fiscal no médio e longo prazo. Eu creio que muitos economistas heterodoxos, inclusive alguns moderados, por exemplo, o Paul Krugman, aquele economista americano, que não é nenhum radical, tem estigmatizado um princípio que me parece importante, que é o princípio da austeridade no trato das contas públicas. A austeridade para economistas heterodoxos virou um palavrão, mas é algo muito importante que o governo, ao conduzir a sua política de gastos, de isenções fiscais, de tributação, tenha um sentido de responsabilidade, um sentido de que tem que ser austero. Claro que não se trata de pregar uma austeridade tacanha, que provoque problemas macroeconômicos, como foi, por exemplo, a política econômica, a política fiscal, em 2015, sob o comando de Joaquim Levi. Então, no meu modo de ver, o que nós precisamos a partir de 2023, admitindo-se que o futuro governo seja o governo Lula, é uma mistura paradoxal, uma mistura paradoxal de ousadia e cautela, ousadia e cautela, ousadia para usar a política fiscal como alavanca inicial para tirar a economia da recessão, mas cautela, porque é preciso também dar um sentido para os agentes econômicos de que a política será conduzida por princípios de austeridade e responsabilidade.